Os vídeos feitos pela Vanessa mostram como é precária a sinalização nas avenidas das Nações e sem A. O resultado, acidentes. O cara morreu ali, bateu ali o entregador. Entregador de iFood. Há cinco anos, os moradores do Pontal Sul Acréscimo, ou Pontal Sul 2, como a região é conhecida, aqui em Aparecida de Goiânia, resolveram se mudar para condomínios que foram construídos aqui no cruzamento das avenidas sem A com a Avenida das Nações. O que acontece? A promessa seria de um lugar bacana, com supermercado, escolas e principalmente, gente, mobilidade. Vou pedir para o Sérgio me acompanhar aqui. Há um ano, a Avenida das Nações aqui a gente acompanha, toda asfaltada, foi duplicada, a gente vê os canteiros, tem faixa de pedestre. Só que o grande problema é que mesmo estando em boa qualidade a pista, a falta de respeito e a mesma falta de educação dos motoristas no trânsito tem causado problemas. A avenida é toda semana tem acidente, toda semana. Na faixa de pedestre, carro não para para pedestre passar e a gente está vivendo dessa forma. Só nessa pista aqui, na frente aqui de casa, já morreu três pessoas. Tem dois dias que morreu um rapaz aqui, ó. Dois dias que morreu um rapaz. No mesmo dia teve um acidente aqui, próximo à faixa de pedestre. Quantas pessoas vão ter que chorar com a perca de um filho, com a perca do ente querido, através de uma situação dessa aqui que ninguém resolve nada para a gente. Nada, nada, nada. Diversas vezes acontecem acidentes e acidentes perigosos, graves, com morte, principalmente envolvendo motociclistas de acordo com os moradores. Aí a gente vai trazer um outro problema. Quando você desce aqui para a avenida Sem A, aqui no Pontal Sul 2, a gente observa que só parte, só o iniciozinho aqui da avenida é asfaltada. É uma avenida de mão dupla, mas que devido a essa falta de asfalto também não tem sinalização e a situação fica precária. Além dos motoristas, motociclistas, condutores num todo descerem em alta velocidade ou subirem em alta velocidade, muitos acidentes acontecem. Devido a essa falta de asfalto, tem muitos buracos e buracos profundos. A gente tem imagens do Sérgio Márcio que mostram muito bem o detalhe desses buracos. E a partir daí, quando chove, à noite, tudo vira um problema, gente. Os carros caem nesses buracos, acontecem batidas. As pessoas, até mesmo para atravessar dos condomínios, para as casas aqui ou para irem para outras ruas aqui do bairro, fica tudo mais difícil. E o que os moradores querem é resposta, porque estão cansados de viver essa situação e não tem uma resposta, não tem uma mudança. Já são cinco anos desse problema. No ano passado, eles duplicaram esse pedaço aqui da Avenida das Nações e essa parte nossa eles deixaram desse jeito. E aí, quando não está chovendo, eles vêm e jogam um barro aqui em cima. Quando vem a chuva, levam o barro e os carros, tudo cai nos buracos. O João Paulo é motociclista e sabe bem dos riscos que corre ao andar na região. Pedir para colocar uma sinalização decente para a gente e os buracos aqui também, né, é muito difícil. Aqui é anel viário e centro de aparecida, então aqui é trânsito que passa gente toda hora, então aqui a gente precisa de um apoio. Para Sandra, que tem um filho cadeirante, também não é fácil sair de casa para fazer atividades básicas. Quando eu venho da escola, que ele estuda, ele é especial, né, quando eu vou atravessar ali, não tem como atravessar com ele. Porque o horário de pique à tarde, né, menino, é maior dificuldade para atravessar com ele ali, não tem como. Os moradores cobram respostas que mudem a situação da mobilidade na região. Na Avenida das Nações, nós queremos o quê? Um sinaleiro aqui na nossa esquina e a gente precisa pelo menos de uma lombada antes das faixas de pé desce para que reduza a velocidade dos carros, para que as mães possam passar com as crianças para levar para a escola, para que a gente possa ter acesso ao supermercado sem sofrer um acidente. E outra coisa, o asfalto aqui para nós, porque vir colocar só uma terra por cima, não vai resolver, porque a hora que chover, a água vai levar de novo.